Oi meninas, tudo bem? Então o vídeo de hoje é uma make colorida, inspiração para o carnaval. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá! Eu vou começar aplicando um primer em toda a minha pálpebra móvel e também abaixo da minha linha d'água. Vou pegar uma sombra amarela e vou colocar no comecinho do olho e também no comecinho ali embaixo da linha d'água. Depois eu vou pegar uma sombra verde e colocar ao lado da amarela, tá? Sem esfumar por enquanto. O próximo passo é pegar uma sombra azul e completar todo o meu côncavo até o final. Até lá no alto para fazer aquele puxadinho depois. Agora eu vou pegar um pincelzinho e vou esfumar essas três sombras. Depois disso eu peguei esse laranjinho e passei abaixo da linha d'água. Peguei o roxinho também e finalizei o resto da linha d'água com esse roxo e fiz um puxadinho. Para misturar até a sombra azulzinha lá em cima, tá? Passei o lápis de olho preto. Peguei um pincel e esfumei toda essa sombra. A roxa com a azul, tá? Para deixar o olhar mais aberto. Esfumei bastante mesmo. Depois disso eu peguei uma sombrinha branca e esfumei essas sombrinhas azuis que estão lá em cima. Eu esfumei com a sombrinha branca, tá? Para deixar menos marcado. Usei o delineador, fiz um tracinho médio, não tão fino nem tão grosso. Usei o Curvex e muita máscara de cílio, muita mesmo. Se joga na máscara de cílio para deixar o olho bem marcado. Usei esse batom da Arche Makeup que ele é bem coloridão junto da make para ficar bem legal. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo e se joga na maquiagem no carnaval. Tchau, tchau!